30 de abril de 2023, São José, Santa Catarina. Pequeno Nicolas de dois anos desaparece. As mídias sociais são tomadas por compartilhamentos em busca do menino, até que oito dias depois, o garoto é encontrado em São Paulo em poder de um homem e uma mulher, que se diziam pais de Nicolas. Afinal, como Nicolas foi entregue aos dois? O que realmente pode ter acontecido com a mãe do menino, que está internada e desorientada? A adoção à brasileira. Que artifício é esse feito por muitas e muitas pessoas que estimulam o sequestro de crianças pelo país? Quem responde é a doutora Sandra Mara, delegada responsável do caso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marquem nas suas mídias sociais, nos marquem nas suas mídias sociais. Assim a gente vai fazendo esse canal, que é o seu engajamento que nos constrói. E se puder, seja mesmo, se não puder, está tudo certo desde que você venha comigo até o final dessa entrevista que eu vou fazer agora com a doutora Sandra Mara, que é a delegada responsável pelo caso mais... que mais assolou as mídias sociais na última semana, principalmente nas últimas duas semanas, que é o caso do menino Nicolas. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que deve estar corrido. Vou tentar ser o mais right to the point possível. Então, muito obrigado. Eu queria saber como é que esse caso começou para a senhora. Bom, o Nicolas desapareceu no dia 30... Foi visto pela última vez com a avó materna no dia 30 de abril. E esse caso chegou para mim na sexta-feira, dia 5 de maio, por volta das 16h30. Então, nós já estávamos ali com um delay na investigação de cinco dias. E, para nós, policiais, quanto mais tempo passa, mais fica difícil a investigação. O tempo que urge é a verdade que foge. Então, imediatamente, eu instaurei o inquérito policial, ouvi a avó materna, ouvi os tios, as pessoas, as testemunhas que já foram indicadas por essas pessoas que eu vi, pelos parentes, já fui chamando para a delegacia. Nove e meia da noite, mais ou menos, nós tínhamos já bastante elementos. Só que esses elementos diziam que o Nicolas estava em Santa Catarina, quando, na realidade, ele já não estava mais. Mas, mesmo assim, eu cumpri a minha parte. Representei a busca e a apreensão do Nicolas, e representei a busca e a apreensão do Nicolas naqueles locais que me foram apontados pelas testemunhas. Os judiciários de Santa Catarina é excelente. Uma hora da manhã, a serventuária de sábado, a serventuária já me passou todos os mandados. Então, veja bem, nós distribuímos o inquérito 19 horas, com o pedido das buscas, a uma hora da manhã, a serventuária já entrou em contato comigo e disse que está tudo na mão. Sete horas da manhã, eu e a equipe já saímos para cumprir a busca, e não encontramos o Nicolas em lugar nenhum. Ela deixou um bilhete, ela deixou um bilhete, dois bilhetes. Um para o Nicolas, dizendo, Nicolas, que ela não o abandonou. Ela quem, desculpa, a mãe dela? A mãe da criança, a Natália. Esse bilhete foi divulgado pelo irmão dela nas mídias sociais, nos stories de uma mídia social. E ela deixou outro bilhete, dizendo que tudo que fosse preciso estaria no celular dela. Aí nós começamos outra parte da investigação. Enquanto o judiciário decidia, e o Ministério Público decidiam, sobre aqueles pedidos que eu fiz, se eles eram legais, não é que fosse ilegal, mas se eu tinha fundamentado, se havia razão para que fosse concedida aquela ordem para mim, nós já procuramos a Polícia Científica de Santa Catarina para tentar quebrar o sigilo daquele telefone, não o sigilo do telefone, desbloquear o telefone. Então, nesse ponto, a Polícia Civil de Santa Catarina também foi excepcional, porque nós entregamos o celular para eles, seis horas da tarde, nove horas da noite, o celular estava desbloqueado. Então, foi tudo muito rápido. O tempo que nós perdemos nos fatos de serem trazidos ao conhecimento da polícia, nós ganhamos depois na agilidade dos nossos profissionais, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Científica, dos policiais que trabalham aqui da DPCAM, que não mediram esforço, não mediram esforço para a gente solucionar esse caso o quanto antes. E, doutora, por que demorou do desaparecimento o menino some no dia 30? E o boletim de ocorrência é feito só dia 5 de maio. Eu entrevisto muitas mães que geralmente contam que chegam desesperadas à delegacia, e tem ainda aquela lenda dos 48 horas, e que elas ficam batalhando muito para que seja colocada o mais rápido possível a busca pelo filho, que, como a senhora mesmo colocou muito bem, que o tempo que urge... Como é que a senhora falou? O tempo que urge é a verdade que foge. O tempo que urge é a verdade que foge. Por que a família demorou tantos dias para dar o desaparecimento do menino? Porque ele some dia 30. Sim, no dia 30, a avó materna viu o Nicolas pela última vez com a mãe, que havia dito que... Ah, eu vou na casa da fulana, uma amiga dela, comer uma pizza. E aí, primeiro, era... A avó materna não viu a criança com a mãe. E aí ela pergunta, cadê o Nicolas? Aí o Nicolas, ela diz, não, o Nicolas está na casa da fulana, porque essa fulana, coincidentemente, tem um menino da mesma idade do Nicolas, está lá brincando com ela. E aí, no dia 2, a mãe passa mal, é internada, e entra em coma e vai para a UTI, e aí a família fica ali naquele furdunço ali, né, dela passar mal. Isso dia 2. Dia 3, eles vão atrás da criança naquela casa que ela apontou onde estaria a criança. Chegando lá, a criança não estava, foram na casa do suposto pai, né? O suposto pai também disse que a criança não estava lá. Então, para nós, o Nicolas estava oficialmente desaparecido. O que aconteceu? Ela foi na delegacia, desaparecidos, registrou um boletim de ocorrência da criança desaparecida, e aí o delegado da delegacia de desaparecidos viu que o caso era muito grave, porque era um bebezinho, o desaparecimento não é espontâneo, né? Criança e adolescente, o desaparecimento nunca é espontâneo. E aí, eles trouxeram para mim, daí foi onde nós começamos essa investigação, uma toque de caixa para localizar o Nicolas o quanto antes. Então, só para ver se eu entendi, o Nicolas estava com a mãe dele e a avó materna. Para a avó materna, ela disse que ia para a casa de uma amiga comer uma pizza. Ela vai com o Nicolas para essa casa comer uma pizza ou não? Não foi. Já não vai. A partir daí, já não existe uma... A história passa a ser desconhecida. O que faz a mãe ser internada no dia 2 na UTI e tudo mais? Segundo o que o irmão dela divulgou nas mídias sociais, ela teria atentado contra a própria vida. Entendi. Então, essa foi a situação dela ter passado mal. E ali que eles descobrem que o Nicolas não estava fora de algum lugar. Aí vocês... Fala, desculpa. Não, não, tudo bem. Ali eles veem que o Nicolas está num local incerto e não sabido. No bilhete, ela deu dois bilhetes. Um bilhete de despedida para a família e outro para o Nicolas. No bilhete da família, ela dizia que tudo que eles quisessem saber estava no celular. O que a polícia faz? A polícia pega o celular que está bloqueado, corre para a polícia científica, que é a polícia aqui de Santa Catarina. E aí nós começamos a usar... Os nossos peritos forenses começam a tentar desbloquear o celular. Levamos três horas para desbloquear o celular. E o que tinha no celular que trouxe elementos para o Nicolas ser encontrado? Diversas contras. Ela com o tal de Marcelo, que foi preso em São Paulo. Ele aliciando a Natália, a Natália é uma mulher jovem, ela tem 20 anos, engravidou com 19, tem um menino de 2 anos, ela tem 22, não está inserida no mercado de trabalho, ela é uma pessoa vulnerável, emocionalmente falando e psicologicamente falando, ela teve depressão pós-parto, ela tem... que não foi tratada, ela tem depressão, ela tem ansiedade, então é uma pessoa que... é uma presa fácil para quem quer fazer algum mal com ela. E o Marcelo estava assediando ela há muito tempo? E para quê? O que ele queria? Ele queria o bebê dela desde quando a Natália engravidou, ela começou a participar nos grupos de redes sociais, de grupos de alta ajuda, mulher grávida, mulher sozinha, adoção, esses grupos. E em um desses grupos ela conheceu o Marcelo. E aí o Marcelo, já naquela época, quando ela era gestante, já dizia para ela entregar a criança para ele. Só que ela não... o entendimento dela é que ela não sabia quem era o pai, isso é o depoimento dela, o interrogatório dela, a conversa dela comigo. Ela não sabia que era o pai, ela precisava fazer um DNA porque ela não queria tirar o direito do pai da criança, que é uma obra também da parte dela. Quando veio o DNA que aquela pessoa que ela suspeitava que era o pai não era, eu acho que meio que deu um nó ali na cabeça dela, e aí ela começou a pensar em dar o Nicolas para adoção, alguma coisa assim. Então ele já... o Marcelo já vinha sediando ela desde a época da gestação dela. E o Marcelo queria um filho para ele ou para vender essa criança para adoção? Nós temos no primeiro momento como ele querendo aquela criança para ele. Depois, no segundo momento, ele verbaliza para a Natália que ele já tem uma criança e aí é para um casal amigo dele. Nós só vamos saber, Beto, se houve obtenção de vantagem financeira a partir do momento da quebra do sigilo bancário dos cinco. Que são? A mãe da criança, o Marcelo, que foi preso em São Paulo, a Roberta, que estava com o bebê, a esposa do Marcelo e o esposo da Renata. todos eles estão envolvidos. No meu entendimento, eles têm que ser investigados. Ou seja, poderia ser um grupo para fazer a famosa adoção à brasileira, é isso? Sim, sim, pode ser. Eu não descarto a possibilidade. Ah, eu posso estar viajando, mas eu não descarto a possibilidade de eles já terem feito isso outras vezes. Para o próprio brasileiro, ou você acredita até que para tráfico internacional, para venda de crianças para adoção? Só aí quem vai dizer investigação. Investigação, tá. Porque o Nicolas tem aquele perfil do... Me lembra muito o caso Evandro da Vida, Leandro Boss, aquelas crianças que desapareciam no Paraná, não em Santa Catarina, na década de 80 para 90. Lembro. Que é bem loirinho, clarinho, ele tem essa característica para uma adoção internacional também, que vocês, na investigação, vão tentar ver. A criança aqui do sul do Brasil, dependendo da origem dela, ela tem características europeias, porque a nossa colonização aqui foi de portugueses, de austríacos, de alemães, de poloneses, mas ali para o Paraná, né? Então, essa é a característica das nossas crianças, né? E, claro, quem quiser fazer uma adoção internacional, inclusive, nós temos no aparelho, nós temos fotos do Marcelo, mostrando o filho de algum parente lá da Roberta, que é muito parecido com o Nicolas. E ele mesmo dizendo, ó, ele não vai se sentir estranho, porque ele é parecido, criança adotada quando é diferente, então ele tem uma lábia para convencer, entendeu? Entendi. E o... Vocês ainda estão analisando, acredito, conversas de... O Nicolas tem dois anos, não é isso? Isso. Então, há dois anos, o Marcelo está no convencimento com a Natália. É, está chavecando ela. Oi, desculpa. Está chavecando. É, está querendo levar o filho dela. São dois anos de muito trabalho para vocês analisarem conversas, assim por diante. Tem ali alguma conversa que já fala de valores financeiros? Quanto custa uma criança? Quanto custa um Nicolas? Não temos nada... Ainda não. Nada disso, porque nós estamos agora, a parte da polícia científica está vendo conversas apagadas. O que nós temos são os áudios dele, das conversas dele, convencendo a entregar a criança para ele, né? A única coisa que a gente tem de valor financeiro foi R$ 100,00 que a esposa do Marcelo, o depositor, fez um pix para a Natália, dizendo que era para custo com transporte por aplicativo. Isso é a única coisa que nós temos certeza. E como que vocês chegam no Marcelo em São Paulo? Ele é de São Paulo, o celular dele é de São Paulo, foi por Herbe. Como que vocês vão chegando? Porque é impressionante, foi muito rápido. E você está falando de Santa Catarina para São Paulo, são dois estados que não são vizinhos, a gente não tem fronteira. como que vocês chegaram neles aqui em São Paulo? Nele e na Roberta? Bom, isso aí foi um grande trabalho de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, né? O que é que aconteceu? Eles não... Quando eles vieram para Santa Catarina, eles já fizeram uma adulteração na placa do veículo, né? Isso é crime. Se chama adulteração de sinal de veículo automotor. E eles vieram... Quando nós começamos a pegar os áudios do celular da Natália, nós percebemos uma certa movimentação em alguns locais, né? Nós recebemos muitas informações falsas, mas assim, nós verificamos todas. Então, nós passamos o sábado cumprindo os mandados de busca, não encontramos o Nicolas, mas quando nós conseguimos abrir o celular dela, nós vimos que o Nicolas não estava mais em Santa Catarina, porque nós tínhamos foto do Nicolas em um barneário Camboriú com a família da Roberta, e depois nós tínhamos foto do Nicolas em São Paulo, já dentro de um veículo, né? Então, a gente já sabia... Só que nós não sabíamos onde ele estava. Aí fomos procurar nos hotéis que chegaram ao nosso conhecimento que ela... Porque o que aconteceu? Ela entregou a criança perto da casa dela e depois ela foi pernoitar num hotel porque ela brigou com a família e foi pernoitar num hotel. Esse hotel foi pago pela Roberta, inclusive está nas imagens a Roberta pagando o hotel para ela. E aí até a gente descobriu o hotel, chegou segunda de manhã. Nós não conseguimos ter na câmera de segurança do hotel a placa do carro, mas no entorno nós tínhamos câmeras de segurança e aí nós vimos e a polícia militar foi muito bem sucedida, viu a placa do... Conseguiu na câmera de segurança ver, identificou a placa e aí nós... Aí conseguimos ver onde a placa estava com quem estava, né? Que veículo estava que deu lá em São Paulo. Enquanto isso, nós estávamos tentando o AERB, né? Pela telefonia celular. Nós quebramos o transporte de aplicativo, nós descobrimos onde é que ela foi com a criança, ela teve no supermercado, ela passou... Ela tem alguns locais ali porque o aplicativo nos mostrou isso. Tomamos o depoimento do motorista do aplicativo e ficamos aguardando a empresa de telefonia nos passar os dados da AERB. Nisso, como repercutiu muito o fato do desaparecimento do Nicolas, eles decidiram ir ao fórum entregar a criança. É a informação que a gente tem, tá? Chegando lá, o promotor deu cumprimento ao mandado de busca do Nicolas e entregou o Nicolas para o Conselho Tutelar fazer abrigamento, que é o correto da praxe. não tinha ninguém da família, o Nicolas está sob a tutela do Estado. Quando eu fiquei sabendo disso, eu imediatamente entrei em contato com o meu colega em São Paulo, delegado que estava de plantão, porque quando o Marcelo foi com a Roberta, eles não são um casal, tá? Eles se conhecem, mas não são um casal. Eles foram entregar a criança, eles foram abordados pela Polícia Militar de São Paulo. E aí, a Polícia Militar de São Paulo mandou as imagens daquela criança para a PM daqui, a PM daqui mostrou para mim, eu estava interrogando a mãe, a gente já sabia que era criança, né? Mas nada como a mãe para dizer, sim, é o Nicolas. Aí eles foram para o fórum, enfim, teve a apreensão da criança e o promotor mandou os dois para a delegacia. Eu imediatamente entrei em contato com o delegado e disse, nós temos um caso aqui de desaparecimento de criança, é essa criança aí, a mãe teve um problema grave de saúde, essa criança está desaparecida, tem mandado de busca, aí o meu colega aí de São Paulo, da 30ª DP, fez um flagrante baseado no tráfico de pessoas. A pessoa que estava sendo traficada era o Nicolas, e ele foi autuado. E nós ficamos assim preocupados com a audiência de custódia, porque na audiência de custódia tudo pode acontecer, e para mim, alegria, o juiz decretou a prisão deles por tráfico de pessoa na audiência de custódia, então eles estão presos. Então, basicamente, essa é a história, Beto, de tudo que aconteceu aqui. Ou seja, aquela foto que a gente viu depois do Nicolas no carro, quem manda são eles para a Natália, é isso? Para ela saber que o... Eles mandam aquela foto para nós aqui, para a polícia de Santa Catarina militar, a polícia militar manda para mim e faz o reconhecimento do Nilo, porque eu estava... Tá. Não, eu tinha entendido que tinha tido uma foto antes deles no carro que ele teria mandado. Mas eles mandaram para mim, foi um vídeo da criança. A mãe, você falou que já tomou outro depoimento da mãe, ela conta o que aconteceu, fala tudo, ela se arrepende, como é que está a história? Não, ela fala tudo, ela conta que entregou espontaneamente a criança, para a adoção, que ela não tem condições, que ela não quer que a família dela, que ela quer uma vida melhor para a criança, que ela é muito jovem, que ela não está no mercado de trabalho, que ela só tem o ensino médio, ela fala isso. Quantos anos ela tem? 22. O que não justifica muita coisa. A família dela tinha qualquer noção de que ela ia fazer isso? não. Não, né? Ela poderia ter dado a criança para a família. O que eu pergunto, eu sei que você está em investigação, você talvez nem possa me responder, mas eu te pergunto, a motivação teria sido somente mais financeira? Se paga, se paga foi a criança? Do que ela é... Porque ela poderia ser para não ter mais a criança, ela entrega para a avó e vai embora. Não, eu não acredito em momento algum que a Natália tenha levado dinheiro. no primeiro momento, quando eu peguei essa investigação, eu acreditei que o Nicolas estava morto. Por quê? Porque ela tentou suicídio. Lógico. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu assim, pronto, a criança está morta. Quando eu li a carta, eu vi que não, que ela não tinha, porque ela deixou uma carta dizendo que amava ele, que queria o melhor para ele e tal. no segundo momento, eu pensei que ela tinha vendido a criança. Mas se ela vendeu a criança, por que ela ia ter dinheiro? Ótimo, tá. Então, foram as duas hipóteses que eu logo descartei. Entendeu? Então, porque não, ela não, eram frágeis, ela não se sustentava. Né, ora, eu estou com dinheiro, por que eu vou me matar, né? Se ela queria o dinheiro, o dinheiro ela conseguiu. Né? Então, se ela queria só o dinheiro, o dinheiro ela já teria conseguido. E aí, ela vai viver a vida dela, ela não teria se matado, ela não teria tentado se matar. E se ela deixou uma carta dizendo que amava, quando eu deixava uma carta, eu respirei aliviada, assim, bom, a criança está viva. Porque ela não ia deixar uma carta para o morto. Claro, claro, claro. Então, foram as duas hipóteses que logo de cara, assim, eu já, já descartei. E aí, se a nossa criança está viva, nós vamos atrás dela. E o Nicolas está onde? Hoje, nós estamos gravando, hoje, no dia, eu me perco um pouco no dia, dia 16 de maio. Ele chega, ele ficou em São Paulo, mas ele vai para Santa Catarina, não vai? Ele chegou ontem, por volta das 16 horas, ele está acolhido, aqui, numa casa lá, que a gente chama, né? Está sob a tutela do Estado, e ele vai passar, ele e a família vão passar por uma avaliação social, psicológica, porque tem que ver qual é a dinâmica dessa família para que a Natália chegue a esse ponto, né? Sim. É possível, eu sei que isso é uma decisão lá na frente, mas é possível, então, que o Nicolas volte para a sua, pelo menos, para a família dela, para a família materna. Pode ser. Porque eu percebi que a família materna buscou muito eles na internet, nas mídias sociais, o tio foi muito ativo na busca pelo sobrinho, então, pode ser que ele venha. Ele está bem? Você chegou a ver o Nicolas, não? Não, eu ainda não tive contato com o Nicolas, porque a partir do momento que eles são abrigados, a gente não tem contato, né? Das assistentes sociais, as psicólogas, as cuidadoras, né? E a gente também evita isso, Beto, para a criança também não ter essas memórias, né? Uma hora eu vou ter contato com ele, né? Sim, vai ver. Todo mundo quer ver o Nicolas. O Nicolas se tornou aquele pedrinho, o caso pedrinho de 1986, atualizado para 2023. Que bom que vocês tiveram toda essa, apesar de a família ter demorado para avisar o desaparecimento, que bom que a polícia foi rápida. Doutora, só aproveitando essa parte do desaparecido, você falou algo que é muito discutido e eu queria só que você me ajudasse a informar. Se você tem um ente desaparecido, um filho, alguma coisa, a pessoa tem que esperar 48 horas ou ela deve se dirigir imediatamente para a delegacia? imediatamente para a delegacia. Por exemplo, eu, Sandra Mara, saio da delegacia às sete horas da noite, passo na padaria, compro pão, vejo o padeiro, converso com o porteiro, atendo ligações. Se eu não faço, se eu não cumpro esses meus compromissos, se o meu telefone está desligado, se o porteiro não viu, não passei na padaria, o carro está desaparecido, tem que procurar a polícia. Se há um adolescente que sai da escola, passa na frente da quitanda, passa na frente da livraria, o vizinho vê chegando em casa, dessa vez não viu, ou foi para a escola, não chegou, a mãe deixa no portão da escola, entra, mas não vê sair, tem que ir atrás. Isso é uma lenda que se criou, não sei de onde, de que tem que esperar 48 horas. a pessoa não cumpriu o compromisso dela, a pessoa não entra em contato com o irmão, com o chefe, eu sou pontual, eu não cheguei aqui na delegacia, não atendo o celular, onde é que anda a Sandra? Tem que ir atrás, então aí das sete horas da noite a Sandra não chega em casa, não aparece na delegacia, o chefe da Sandra chama a Sandra, cadê a Sandra? Então é isso que as pessoas têm que entender, façam o percurso, entrem em contato com aquelas pessoas e com aquelas tarefas que a pessoa tinha que fazer, se ela não fez, tem que procurar a delegacia. Ou seja, se a pessoa saiu da sua rotina e do seu modo de ser, isso já classifica ele como desaparecido porque ele não está sendo ele. Agora, se a pessoa demora para atender telefone, às vezes dá uma sumida mesmo, dá mais um tempinho para ver se sai da rotina ou não dentro disso. Se você saiu da sua rotina, corre para a polícia e avisa. E não tem 48 horas, correto? Correto. Porque eu acho que é super importante, eu acho que o canal ajuda as pessoas a entenderem, inclusive, o que eles devem fazer, porque tem umas fake news, umas lendas que tomaram o corpo de uma maneira que as pessoas acreditam e tornam aquilo verdade e vão passando para frente. Então aproveitei sempre o canal para poder tirar isso. Mas eu estou com a roupa do corpo, por que eu vou ficar 48 horas desaparecida, não entra em contato? Por que um adolescente vai ficar 48 horas desaparecido que não tem dinheiro, às vezes sai ali só com aqueles cartões de débito que cada pai, às vezes, a gente dá para o filho. Tem que ir na escola, tem essas coisas, tem que ir atrás, sim. Agora, o caso, nós estamos aguardando as cautelares que nós estamos representando, a quebra dos sigilos ali, agora vem aquela parte do estudo da gente fazer cruzamento de dados, de informações, ouvir quem está em São Paulo, e tomara que isso seja um fato isolado sobre essa criança e que a gente não esteja tratando com a quadrilha. É porque eu acredito no que a senhora comentou há pouco. dificilmente isso possa ser o único caso, ou talvez fosse ser o primeiro, mas que haveria outros ou podem haver outros, uma criança como o Nicolas Custa, não é, doutora? Custa. para tráfico de mãos, para pedofia, para adoção ilegal, para tudo isso que custa. E veja bem, quem é, consciente, querendo fazer o bem, adultera a placa do seu veículo para viajar. Sim. Eles tinham uma certidão falsa, não tinham? Uma certidão de nascimento ou isso foi ventilado? Aquela certidão ali foi a que a mãe da criança entregou com o cartão de vacinação. Se foi alterada, foi adulterada, aí é a polícia de São Paulo que vai investigar, né? Entendi, porque virou um caso também federal, né? Daqui a pouco vai federal. São Paulo quase pega Paraná aí no meio, vai saber o que eles aprontaram no Paraná no meio disso tudo, pega ainda mais um estado aí pelo caminho. Estaram o estado do Paraná com a placa adulterada. Já é um crime também. Sim, assim, quem é que sã consciência vai pegar uma criança Ah, tudo bem, vou pegar de forma ilegal, né? Vou lá, vou trazer, ela está me dando, vou cuidar dela um tempo até ela ficar bem. Para que adulterar a placa? Sim. Não, já mostro o crime. A Roberta e o Marcelo não falaram nada ainda. Na parte judiciária, quando eles foram presos em flagrante, se reservaram ao direito de ficar calado. O advogado deles é que está dando aí a versão deles aí em São Paulo, mas a versão do advogado não é a deles, né? Então, eu tenho um princípio, quem trabalha com a verdade não precisa ter medo. Então, eles que dessem o depoimento deles lá na hora que foram presos, dizendo, não, nós fomos lá, nós pegamos, nós queríamos o bem da criança, né? Porque tudo isso se esclarece. Mas a pessoa se reserva, viaja com placa adulterada, vem para, e se reserva o direito de ficar calado, contra a verdade. É porque eu digo que assim, ah, não sou obrigado a fazer provas contra mim. Não, mas se você está falando, se você é inocente, você quer fazer todas as provas a seu favor, você quer mostrar que você é inocente. Não se cala, como você falou, quem fala a verdade não se cala. Então, no caso deles, a gente não tem ainda, o advogado diz o quê? Que eles falam o quê? O advogado diz que eles estavam lá levando a criança, que pegaram de boa fé. Para onde? Se eles nem casados são? Ah, mas é que quem foi levar a criança lá no fórum foi o Marcelo, o intermediador de tudo, com a Roberta. Então, quem está solto é o marido da Roberta, o Anderson, e a esposa do Marcelo. Ele foi só levar de carona lá. E ele foi fazer o quê? Mas a Roberta fala que ia ser dela, a criança, por que ela foi buscar, pagou o hotel? Por que eles foram até Santa Catarina, nos dois, se os dois não são casados? Foi o Anderson e a Roberta que foram juntos? para definir isso, se veio aqui o Anderson ou o Marcelo. Acreditamos que veio o Anderson, mas não está definido ainda aqui na nossa investigação. Então, a gente está ainda em aberto isso também para saber se é o Anderson ou o Marcelo. Eles não contam, pelas imagens ainda não deu para descobrir quem estava ao volante. Tem imagens de... Vocês devem estar pegando aquelas imagens de... Quando você paga o dinheiro, meu Deus, para passar com o carro, pedágio, ali fica bem forte a foto da pessoa. Vocês devem estar aguardando esse material. Está aguardando também. Tá. Doutora, fica o convite para a gente conversar em breve quando a senhora tiver mais novidades e mais pontas, essas pontas já costuradas para a gente acompanhar. Parabéns pelo trabalho de vocês que foi incrível de rapidez. que se uniram e foi um trabalho muito bacana de troca de informações. O nosso Estado é privilegiado nas forças de segurança. Muito obrigado e a gente se fala em breve, então, com certeza. Um abraço, Beto. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.